Você já tentou encontrar aquela seed perfeita no Minecraft? Uma geração de mundos completamente natural e realista. Com a atualização das cavernas e das montanhas, uma nova estrutura de mapas foi adicionada ao Minecraft e hoje você vai conhecer as melhores seeds já encontradas no Minecraft 1.18 e 1.19. Deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final pra conhecer todas elas e apoiar o nosso trabalho. Com certeza a nossa primeira seed de hoje é uma das seeds mais bonitas que você verá no Minecraft. Quando você nasce nessa seed, automaticamente você spawla em um local com altas montanhas e uma barreira de pedras muito grande logo nas encostas de um oceano. De todas as seeds que vocês verão hoje, com certeza essa daqui é uma das mais realistas de todas. Nessa seed você vai encontrar um grande bioma de montanha de gelo completamente elevado em altas alturas com esse grande rochedo, esse grande paredão de pedra. Ao lado desse bioma você vai encontrar um bioma de floresta, de savana, também em altas altitudes como se fosse um vale. E todos esses biomas estão completamente em altitudes elevadas, contendo esses grandes paredões de rochas envolto do oceano. Mas a parte principal dessas seeds são as grandes montanhas de gelo e de pedra. Pois próximo das redondezas do spawn você consegue encontrar grandes montanhas com picos de pedra extremamente bonitos e que com certeza deixam o cenário bem mais interessante. Então basicamente essa daqui é a nossa primeira seed de hoje. Uma das seeds mais realistas e mais bonitas que você verá aqui no Minecraft Update. Bora então para a nossa segunda seed. Após entrar na nossa segunda seed você não deve notar nada de diferente. Mas se você sobrevoar todo este local você vai notar um padrão bem interessante. Essa seed ela é completa e repleta de montanhas de pedra com muito ferro. Quando eu digo muito ferro sim, de fato ela tem muito minério de ferro espalhados durante ela. Mas a parte mais interessante dessa seed é que ela é composta por uma montanha de pedra gigante e rodeada por outra montanha de pedra gigante. Com certeza temos uma geração bem natural e realista nessa seed. Além de você nascer perto de um vilarejo, acima do vilarejo logo nas montanhas temos uma torre pila vigiando os villagers para logo contra-atacar. Nas redondezas desse bioma próximo do Spalm também encontramos grandes montanhas com vários picos de pedra bem realista. Com certeza essa seed é uma das seeds mais bonitas que você verá na atualização. Na nossa terceira seed de hoje temos nela um sonho de todo jogador de Minecraft, encontrar o bioma perfeito. Nessa seed você encontra basicamente uma ilha em alto relevo cercada e rodeada por um rio e grandes montanhas. Além de encontrar um bioma de flores amarelas completamente lindo, temos aqui no entorno da encosta uma grande montanha completamente bonita. E temos a ilha central rodeada por um oceano de água. Com certeza fica muito legal você montar várias pontes chegando nessa ilha central para poder chegar na sua casa. Logo dentro das águas submersas também temos aqui a localização de um bioma de espelotemas. Com certeza essa daqui é uma das seeds que você precisa utilizar no seu Minecraft. E na nossa próxima seed de hoje temos aqui um grande vale de montanhas de pedra rodeando um bioma de savana, de floresta e de jungle. Com grandes cachoeiras de água, um bioma de jungle na costa de um oceano e um mega portal do nether em uma das montanhas. Você tem aqui uma das seeds mais perfeitas já criadas e geradas no Minecraft. Um grande vale cercado por esse magnífico pico de montanhas. Já pensou em construir a sua casa dentro de um vale de montanhas? Eu acho que essa seed é a seed perfeita para você. Pois nós temos um grande vale com um grande lago rodeado por grandes montanhas altas. Mas não são montanhas normais. São montanhas de planícies floridas. Como se essa estrutura fosse gerada dentro de um vulcão completamente adormecido. Pois todo esse lago e vegetação de floresta está localizado e está sendo dividido por uma grande cadeia de montanhas altamente elevadas. De fato é uma das estruturas e seeds mais bonitas que eu já vi dentro do jogo. E com certeza é um local perfeito para você esconder e abrigar o seu reino. O quão magnífico pode ser a geração de mapas do Minecraft para gerar algo como isso que você está vendo. Com certeza meu sonho seria construir um reino nesse local. O nosso próximo bioma da vez é um bioma de jungle. Gerado na encosta de uma montanha e com um oásis particular separados por uma praia de rochas. Além de ter um bioma com uma mega cachoeira de água de jungle, um bioma de montanhas. Nós temos ao lado uma mega parede rochosa que dá acesso a uma caverna exuberante adentro dessas montanhas. Você já imaginou construir e jogar um bioma como este daqui? Logo ao lado de um bioma de floresta exuberante com uma grande caverna exuberante realista dentro dessa montanha. É um dos biomas e cavernas exuberantes mais lindos que você verá hoje. Olha só toda a exuberância desse local respectivamente falando. É uma das cavernas exuberantes mais bonitas que você verá dentro do Minecraft. E tudo isso localizado na encosta dessa montanha de pedra com esse grande bioma de jungle. Com certeza vale a pena você entrar nessa seed e jogar e construir o seu mundo, suas coisas nela. Ah, não podemos esquecer também que logo aqui ao fundo temos um grande vulcão de pedras com um bioma de jungle no meio. Mais um dos nossos vulcões adormecidos. Pra você que quer montar uma base protegida, essa seed foi feita pra você. Temos aqui um bioma de planície envolto por uma cadeia de montanhas geladas e montanhas de pedra. E aparenta bastante também ser um vulcão adormecido que teve uma criação de vegetação no meio dele. E a visão que você tem de dentro desse vulcão é magnífica com essas grandes montanhas. Com certeza é um dos lugares mais protegidos e seguros pra você conseguir montar a sua base. De fato é uma seed bem realista dentro do Minecraft. E uma dessa seed é com certeza uma das coisas mais lindas que você já viu dentro do Minecraft. Com certeza essa nossa próxima seed é uma das seeds mais incríveis que você verá no nosso vídeo de hoje. Além das magníficas montanhas com um bioma de cavernas exuberantes completamente exposto. Nessa seed você encontra um dos fenômenos mais interessantes do Minecraft. Que é a divisão completa entre dois tipos de biomas completamente opostos. De um lado você tem um mega bioma de jungle. E do outro você tem um mega bioma de savana barra terracota. Além de encontrar diversas estruturas como templos do oceano e portais de ruínas do Nether. Você tem uma divisão completamente perfeita e exata entre os dois biomas. E toda essa divisão é feita completamente em linha reta. Como se estivesse literalmente cortando o mapa do Minecraft ao meio. De um lado temos um bioma completamente seco. E de outro um bioma completamente úmido. E hoje temos uma coisa bem interessante nesse bioma de Mega Taiga. Diversos rios derrubando águas em um bioma de Lush Caves. O cavernas exuberantes completamente exposto. Você já se imaginou montando uma base neste local? Olha o tanto que este local é maravilhoso. Principalmente quando você coloca uns shaders. Isso aqui parece uma coisa de outro mundo meus amigos. Com essas cachoeiras derrubando água por toda essa montanha exuberante. Com certeza é uma das seeds mais bonitas do Minecraft. E aí? Tá esperando o que pra conseguir entrar nessa seed? E se deparar com uma caverna dessa exuberante logo do lado do nosso spawn. O nosso próximo e útil biomodalista é um bioma de planície de neve completamente rodeado e cercado por um rio de neve congelado. E também por grandes espinhos de gelo. Você já se imaginou montando um vilarejo ou uma base, um reino completamente rodeado por esses espinhos de gelo e por um rio de gelo congelado? Com certeza essa daqui é uma seeds de neve ou de bioma de neve mais bonitas e mais perfeitas que você verá no nosso vídeo de hoje. Dá até pra fazer uma competição de patinação na neve. Porque o rio ele é completamente perfeito. Ele rodeia por completo e 100% sem falhas essa cadeia ou essa ilha de neve. E se você chegou nesse vídeo até aqui e quer conhecer mais seeds especiais do Minecraft. Não se esquece de se inscrever no canal porque se batermos 10 mil likes nesse vídeo pode sair uma parte 2 novas e melhores seeds do que essa que vocês acabaram de ver. Deixe seu like, beijo de coração e tchau!